Ademir Homelich Música Boa aí nosso pessoal querido Aqui Ademir Homelich Fazendo esse vídeo Para apresentar para vocês Um pouco do que foi a minha viagem até o Rio de Janeiro O editado Então aqui tem vídeos e imagens Tem uma semana em 8 minutos E também de fundo Tem umas composições minhas Que espero que vocês gostem Beleza? Um abraço a todos Até mais Música 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 Música